A balada está na tela da EA Sports ao vivo, a partir de agora, direto do BVB Estádio Dortmund. Eu sou Gustavo Villani, animado para mais um jogão, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro para comentar o jogo. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. É Borussia Dortmund contra o Chelsea. Na fase de grupos, não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. É Borussia Dortmund, é Borussia Dortmund, é Borussia Dortmund. Borussia Dortmund vem desse jeito aí, olha, para o jogo. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. O Chelsea escalado para você. Quepa no gol. Thiago Silva é titular com o Koulibaly na defesa. Zacarias começa com o Jorginho pelo meio. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Caioba, quem jogou muita bola com a camisa do Borussia Dortmund. Um grande amigo, amoroso. Meu irmão, Villani, é tão ídolo que já teve até gente que me pediu o vídeo dele, dando um oi para a torcida do Dortmund. Foram 89 jogos e 43 gols na passagem dele, com participação fundamental no título da Bundesliga em 2002. Zacarias. Marco Reus, todo mundo de olho nele. Conta mais para a gente, Gaio. É quem comanda o meio campo, Villani. Tem muita habilidade na armação das jogadas. E uma visão de jogo impressionante. Passe errado, direto na marcação. Jorginho com ela. Havertz. Chega para o Havertz. Ziyech. Defendeu o meu boleiro. Cobra, atenção na área. Bola cruzada, mal cortada. Segue o ataque. Chance jogada fora. Cara a cara para fazer. Nooooh! Sorrisos na cara da galera, dá um a zero. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. O Cureia. Zacaria. Entrega para Thiago Silva. O Borussia Dortmund está tendo muita dificuldade de ficar com a bola. E mesmo com essa postura mais reativa, está ganhando o jogo. Tem uma estratégia bem definida. Bola enfiada no veneno. A defesa chega para cortar. Malen. Toca no Royce. Royce. Olha só a defesa dele. O Borussia Dortmund tem esse escanteio para bater. Pode, quem sabe, ampliar a vantagem para dois gols. Cobra na área, Rafael Guerreiro. Gol do Dortmund. Olha o replay, Vilani. A cobrança de espanteio foi lá na segunda trave. O companheiro estava ligado no lance. E testou firme para o fundo do gol. Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão, o time está perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. E Esport se informa. 2 a 0 no placar. Zacária. Estamos quase no intervalo. Grande vitória parcial em casa para a festa da galera, Caio. Esses dois gols de vantagem. Marco Reus. Defesaça do Kepa. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo. Primeiro tempo acabou. Caio, Caio. Ele pode até se recuperar. Mas até aqui, nada dá certo. Vilani, ele vai ter que mostrar mais serviço lá na frente. Olha a participação dele até agora. Não está buscando empatar a partida. Tem que se movimentar mais. Dá mais opção para receber essa bola. Começa o segundo tempo. Primeira rodada na fase de grupos da UEFA Champions League. Passe errado. A defesa agradece. A defesa agradece. A defesa agradece. Bellingham. Eles vão chegando no ataque. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Subiu a bandeira. Voltava do impedimento. Não funcionou. Tem que ensaiar, Caioba. É, a bola enfiada saiu antes do que deveria. Guga, faltou leitura de jogo. Substituição no Borussia Dortmund. Tô gostando da postura do time fora de casa, Vilani. Eles estão mais com a posse da bola. Mas é uma posse bem estéreo. Sem chances reais de gol. O adversário se aproveitou disso. Foi mais objetivo. E tá à frente no placar. Sobe a placa. Alteração no Chelsea. Escanteio cobrado. Atenção. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Chega bem. Acaba com o ataque. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Agora com o Bellingham. Toca mal. Devolve a bola de graça. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Cruzou na área. Alta demais a bola viaja. Gira, toca com paciência. Procurando o momento certo. Afasta mal. Tem jogo ainda. Morreu. Que lance. Fim do perigo. Tem espaço pra jogar. Quem sabe o contra-ataque. Atenção. Olha o gol. Defesaça do Kepa. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Bateu o escanteio. Coulibaly. Ziet. Jorginho. Cucureia. Havertz. No miolo da área. Vem bola cruzada. Morre a jogada. Não rendeu. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. E ele apita. Que começo pro Borussia Dortmund no grupo da UEFA Champions League. Três pontos na conta. É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani. Buscando a vitória desde a estreia. O placar é merecido. Grande estreia deles no grupo. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Iacvali. Minha TRoux. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.